A decisão da prefeitura de retomar as obras do corredor de ônibus da avenida T7 não agradou os comerciantes. O fluxo de carros da T7 não comporta uma linha exclusiva para ônibus e duas para cá, porque é uma pista estreita e vai, para nós ver aqui, eu acho que vai prejudicar mais ainda o movimento da T7, eu acho que vai engarrafar mais ainda. Carlos é gerente de uma padaria. Ele e os vizinhos perderam clientes no ano passado, quando a obra começou. Nós tivemos uma perda de uns 50%, 40%, 50% do movimento, porque não tinha como chegar aqui na loja. E a vizinhança também foi sumindo, porque não tinha como trabalhar. Fecharam algumas lojas e outras ainda sobrevivem, mas aos trancos. O projeto dos corredores começou na gestão passada, mas não foi concluído. Além da T7, também deveriam ter sido implantadas faixas exclusivas para ônibus na T9 e na Independência. Mas por conta de uma recomendação da Controladoria Geral da União, a prefeitura cancelou o contrato com a empresa que executava o serviço. Na T7, onde o trabalho já tinha começado, a obra foi suspensa. Só agora, o problema foi resolvido. Francisco mora perto da T7 há 15 anos. Ele ficou surpreso com a retomada da obra. É ruim, mas a gente vai aceitar. A Secretaria de Infraestrutura diz que os trabalhos vão começar em 15 dias e que o corredor da T7 deve ficar pronto até o final do ano. Os motoristas também foram pegos de surpresa e não gostaram. Vai ser terrível para nós. Ruim demais para a gente que transita aqui direto. Vai ficar complicado. Difficultar para a gente mais um pouquinho. Coitados comerciantes aqui também. Vamos aguardar para ver o que vamos fazer e ver se resolve.